Olá, sou a Ariadne da Silva Fonseca, coordenadora do curso de enfermagem da FACENSE e estou aqui hoje para convidar vocês para conhecer a nossa estrutura da FACENSE em questão de laboratório. Na FACENSE construímos um curso de quatro anos inovador com projetos multidisciplinares e interdisciplinares e para tanto nós montamos uma tecnologia em laboratório onde nós podemos treinar as nossas técnicas e os nossos conhecimentos e ações. Nesse laboratório nós podemos errar e aprender com os nossos erros para que a gente não erre junto aos pacientes. Então este é o nosso laboratório de simulação que a gente chamou de hospital simulado.